Salve, pessoal! Como vocês estão? Estão bem? Estão escapando? Espero que sim. Aqui é o Ferres. Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre o centro, o abandono do centro, a transformação do centro, né, no que está acontecendo hoje aí. Eu passei no centro essa semana e queria trocar essa ideia com vocês, beleza? Sejam bem-vindos ao canal aí. Se inscreve se você está afim para dar aquela moral. Comenta depois do vídeo também se você achar que dá para você comentar aí, que você tem algo a somar ou alguma coisa, de repente, para a gente aprender também contigo, beleza? E estamos nessa aí. Rapaz, vou falar para vocês. Passei no centro essa semana, fui lá ver o lançamento do disco do Dexter, certo? O Dexter lançou um vinil chamado Autoral, o rapper Dexter, né? E eu fui lá comprar esse vinil, estava doidão para ver o vinil. Afinal, tem uma das músicas que eu mais gosto ali, da época dele, do 509E, música dele também, inclusive. E aí eu cheguei lá no centro, né, mano? Fui com o meu parceiro Maurício DTS, fui com a Dana, com a Elaine. E quando eu cheguei lá, realmente o que as pessoas estão falando nos vídeos, claro que tem sempre um pânico aí que o pessoal coloca, a questão da violência e tudo, né, mano? Mas também tem a coisa real mesmo do medo, os lojistas com medo e tal. E eu fiquei muito mal, porque todo mundo que é de quebrada sabe que a gente juntava o dinheiro para ir para o centro, que o centro é aquela coisa que a gente vê como um barato assim, né, mano? Apaixonante. A gente juntava dinheiro trampando, tá ligado? Eu trabalhava quanto tempo na padaria o mês todo para poder comprar uma estátua no centro, um brinquedo lá no centro, né? A primeira estátua do Hellwazer que eu comprei foi lá no centro. Os brinquedos das lojas dos brinquedos, os vinis também, fita cassete, né, mano? Ou seja, tudo que a gente gosta, a gente juntava um dinheirinho para ir no centro, porque nas quebradas não tinha essas lojas, né? Hoje já tem, em alguns lugares já tem, né? Inclusive no Capão tem um da Sul lá que a gente montou para o cara não ter que ir para o centro. O cara pode ir no Capão e comprar disco, comprar, bom, roupa, o que ele quiser da cultura hip-hop, da cultura da música aí, a gente tem lá também, né? Mas antes de ter essas lojas só tinha no centro, então a gente tinha que ir para o centro. Mano, eu fiquei muito triste, velho. Primeiro porque todo mundo que foi comigo também estava ressabiado, né? Então, porque fica as notícias aí, o jornal, põe todo mundo em pânico. Mas eu notei, mano, o vazio da Galeria 24 de Maio, que é a Galeria do Rock, que também é a Galeria do Rap, certo? Ela fica do lado da Galeria do Reggae, que é chamada assim, né? Então são dois pontos turísticos gigantescos de São Paulo, que é a Galeria do Rock, embaixo o setor de rap. Hoje eu estou com rinite, tá, pessoal? Então não me estranho, não, porque eu vou estar me coçando aqui. E do lado tem a Galeria do Reggae, é onde foi o lançamento do vinil do Dexter, né? Na loja Gringos, que é uma das últimas lojas que vende cultura hip-hop em São Paulo. Tomara que ela fique muitos anos, tá ligado? Ney, muita força aí, porque o Ney é um batalhador e a Gringos é foda. Ela honra tudo que ela fala, compra os baratos, paga a vista, coisa rara nas lojas que tinha antigamente, beleza? Bom, e aí eu passei na Galeria do Rock. Quando cheguei lá, né, mano? Já trombei até com o síndico da galeria. Eu conheço ele há bastante tempo, né, mano? Porque eu tive loja lá na galeria. E aí desci pra poder olhar as lojas de rap. E, mano, dá mó dó, várias lojas fechadas, tá ligado? Vários pontos disponíveis. Ali, pra quem não sabe, era uma treta pra você arrumar um ponto pra trabalhar. Eu tive loja lá, eu tive que esperar dois anos pra poder vagar um ponto. Tá ligado, pessoal? E aí eu vi as lojas fechadas, tudo. E, mano, fui comprar uma camiseta na loja lá, né? O mano até falou, porra, mano, tá foda esse pânico aí do centro, tá bem zoado, tá ligado? E nós começamos a trocar ideia e eu perguntei pra ele até onde isso pode ser uma coisa também, né, mano? De gentrificação. Ou seja, até onde pode ser o Estado, o governo, os interesses econômicos, né? Os interesses imobiliários de também criar esse pânico, de transferir os usuários de crack, tá ligado? Os dependentes químicos pra essas regiões, pra poder causar esse tipo de pânico e desvalorizar os lugares. Ele falou que realmente tem um bochicho disso, que isso tem muito sentido. Afinal, ali tinham pontos muitos caros, né? Muito caros mesmo. Você pega um ponto ali na Galeria 24 de Maio, beirava um milhão de reais uma loja ali pra você poder comprar o ponto, né? Pra você comprar na loja, na verdade, né? O prédio cesseu ali, aquele espaço, né? Lojas pequenas, pessoal. Lojas de 18, 20 metros quadrados, sabe? Não é loja muito grande, não. Então, você vê que era caro. Hoje em dia eu não sei como que tá. Deve ter desvalorizado bastante. Eu pagava um puto aluguel quando eu trabalhava lá. Inclusive, os aluguéis também não são baratos. Mas você vê o barato vazio, mano. Assim, você vê os locais vazios do jeito que tá. Realmente dá uma dor. A gente que é comerciante também, que lida diretamente com o povo. Eu fui na Gringos. Tava uma fila gigantesca lá pra poder pegar o vinil do Dexter. E ainda falei com os outros lojistas em volta, na Galeria do Reggae também. Conversei com eles. Eles falaram, mano, realmente, mano, baixou o público. Aí eu subi depois na Galeria do Rock. Fui trocar ideia com os lojistas de rock. Até consegui comprar um vinil do Não Religião, que eu tava procurando faz tempo. Tá ligado? Banda miliano do Tatola, né? E aí consegui achar esse vinil também. Achei um do Watsnake, mas do Watsnake eu não consegui comprar, porque o vinil tá tudo caro, né, pessoal? Consegui comprar só o do Não Religião. Mas trocando ideia com esses lojistas também, que estão há muito tempo na Galeria do Rock, eles falaram, mano, os caras acabaram com o centro, velho. Acabou, mano. E a sensação de você poder ser roubado a qualquer momento, o cara pegar seu celular, sua coisa, ela é real. Infelizmente, porque a gente dentro da Galeria do Reggae, né, mano, e aí a minha esposa foi tirar uma foto ali, a gente, com o público, pediu uma foto, o pessoal que tava na fila, e aí teve uma hora que eu vi dois caras atrás dela, assim, olhando já o celular, olhando pra ela, e eu falei, ó, dá o celular aqui, mano, tá ligado? E aí falei uma gíria, assim, e aí os caras já ficou na moral. Não vou dizer que os caras iam roubar lá naquele momento, mas os caras estavam com o olho dentro do celular mesmo, tá ligado? E é muito ruim isso, pessoal, porque, às vezes, nem é aquilo que você tá pensando, tá ligado? Mas esse processo de gentrificação, ele arrasta pra isso também, pro medo dos locais, pro pânico nos locais, né, mano? E aí, depois desvaloriza, os caras vão lá e compram tudo, tudo, né, mano? Põe prédio, tudo, e aí transfere os usuários pra outro lugar de novo, e aí deixa o lugar, como um amigo meu disse, limpo, eles vão limpar o lugar, né, mano? Que é uma palavra feia pra gente usar, mas é a palavra que os caras usam, os caras vão acabar limpando esse lugar aqui, deixando, transferindo os caras pra outro. Tem muito comerciante sendo prejudicado nesse rolê, tem muita gente trabalhadora também, que tá lá, mano, ganhando seu ganha-pão, sendo prejudicado, pessoal que fica na rua ali, que tá olhando, inclusive, um abraço pra vocês do centro aí, mano, porque eu não consegui andar nas ruas, tá ligado? O pessoal sempre me parando, falando que é fã do meu canal, inclusive dois manos que falam que fazem teatro marginal, que um toca, eu não sei se é clarinete ou gaita e tal, e ele falou pra mim, mano, a gente se apresenta aqui na rua e tal, e eles pediram um abraço também, eu fico sempre emocionado quando alguém do canal, eu falei, então você vê o canal, você pediu um abraço, você vê o canal, né? E eu dei um abraço nos manos também, então, assim, o centro é um lugar gostoso, pessoal, é um lugar que eu sou apaixonado pelo centro, mano, é lá que eu ia ver os lançamentos que os caras estavam fazendo, os pichos novos, os bombes, tá ligado? Os stickers novos que os caras lançavam nas placas, todos os detalhes das ruas ali, eu conheço várias ruas, mano, Alameda Norte, Ipiranga, eu andava em várias quebradas, 7 de Abril, mano, que é uma das minhas ruas preferidas ali, tá ligado? O Churrasqueto, que é um lugar que eu gosto de comer, eu sempre ia lá com o Igor, tá ligado? Com o Maurício também, a gente levava, mano, subia na galeria pra pegar o pessoal do Baratas Afins pra comer lá também, tá ligado? E é muito triste, mano, é muito triste quando você vê, que eu passei, inclusive no Robson, da Mechanics, né, da loja de rock também, e a gente tem que passar rápido pra ir embora, todo mundo com medo de ficar até anoitecer, eu queria ficar até anoitecer, porque eu gosto muito, e fiquei, eu consegui ficar até anoitecer, mas não consegui ir pro Copan, não consegui ir pra loja do meu parceiro, que abriu lá no Copan, tá ligado? Então, é muito ruim, mano, quando você não consegue usufruir do lugar sem esse pânico, tá ligado? Porque até então, apesar de toda a pobreza que esse governo maldito trouxe, tá ligado? E exercebou também, porque eu sinto, sempre teve pessoas e tal, situação de rua, mas não desse jeito, mano, o bagulho é gritante, e não adianta falar que é só usuário, não, tem muita gente na situação de rua, que você olha lá, você vê que o cara não é usuário, não é dependente químico, e o cara tá lá, tá ligado? A família do cara tá na rua com ele, você entendeu? Porque é esses quatro anos aí, desse desgraçado aí, que trouxe isso pra nós, mano, também, tá ligado? Esse pânico todo de roubar e tal, vem do vício também, vem da dependência química, que só tem um caminho, é tratamento, mano, as pessoas precisam ser tratadas, tá ligado? Precisa ter realmente um jeito, que nem tava se criando no outro governo lá, né, mano, os hotéis alugados, o tratamento psicológico, e os caras falaram que é o kit droga, o kit crack, hoje aí, olha qual é a situação, de pânico total, tá ligado? De medo, e isso vai ter que ser resolvido, isso tem que ser resolvido, mas sem o trabalho humanitário, sem o trabalho de verdade, mano, com as pessoas, ligando pras pessoas, se importando com as pessoas, isso não vai ser resolvido, tá ligado? Não se trata dependente químico, não se trata usuário, de uma forma só criminal, mano, nós temos que ter um acolhimento, tem que ter um tratamento real, tá ligado? Com vários profissionais engajados, e com o poder público fazendo o que ele tem que ser responsável, mas puseram um governador, um prefeito que não sabe nem o que é a realidade, beleza, pessoal? Então eu queria deixar esse salvo pelo centro aí, vamos lutar, vamos falar mais disso, para poder não ficar do jeito que está, que é muito triste, tá bom? Grande abraço para vocês aí, deixe seu comentário, por favor, e se vocês querem que a gente faça outro vídeo, a gente faz na sequência. Axé para todos vocês aí, E aí Obrigado.